Estamos aqui em São Pedro da aldeia, na entrada da cidade. A marinha colocou o helicóptero aqui para tirar umas fotos. Estão revitalizando. Está ficando bonitinho aqui. Já é bonitinho. Quando ajeita, então, fica muito marido. Só faltou o sol. Faltou não, está chegando já aí. Está vindo aí, né? A galera feliz. São Pedro da aldeia, Rio de Janeiro. Região dos lagos.